Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TV Esportes, você vai conferir. Começa esta tarde a última competição oficial do futebol gaúcho em que vai homenagear um ídolo gremista. Uma entrevista com Lívia Matos, campeã brasileira de esgrima no florete feminino. E ainda, ginasta do União, ela está aqui nos Jogos da Juventude. Olá, muito bem! Entrando no ar aí mais um TV Esportes. E daqui a pouco começa a última competição oficial do futebol gaúcho, a Copa FGF, que este ano recebeu o nome de Tarciso Flecha Negra, em homenagem ao ídolo gremista dos anos de 1970 e 1980. 25 clubes das três divisões de futebol do estado participam da competição, entre eles o Grêmio, que vai utilizar o time de transição. O Internacional optou por ficar de fora, enquanto o Brasil de Pelotas, Rio Pardense e Novo Horizonte desistiram no último momento. Criada em 2004, a Copa FGF chega à 18ª edição, sendo disputada sempre no segundo semestre de cada ano. Na primeira fase, as equipes foram divididas em cinco grupos. No A estão Elite Internacional de Santa Maria, Passo Fundo, Três Passos, Santo Ângelo e Maral. No B, Garibaldi, Gramadense, Atlético Carazinho, Brasil de Farroupilha, Glória e São Luís. No C, temos Lajadense, Novo Hamburgo, Monsoon e Guarani de Venanço Aires. No D, Sapucaiense, Farroupilha, União Harmonia e Pelotas. E, finalmente, no E, Aimoré, Bagé, Grêmio, Guarani de Bagé e Doze Horas. Nas chaves, com seis times, passam de fase os quatro primeiros colocados. Nas com cinco equipes, as três primeiras. E nas com quatro clubes, avançam os dois primeiros. A competição inicia hoje com cinco jogos, todos marcados para as três horas da tarde. No grupo A, o Santo Ângelo pega o Três Passos e o Maral recebe o Elite. No B, tem São Luís contra o Glória, que foi o vencedor da edição do ano passado. No D, o União Harmonia duela com o Sapucaiense. E no grupo E, Doze Horas versus Aimoré. E amanhã, em partida do grupo B, tem Atlético de Carazinho versus Brasil de Farroupilha, também às três da tarde. Além de um título oficial, a Copa FGF coloca o vencedor na Recopa Gaúcha de 2023. Disponível também está uma vaga na Copa Brasil de 2023. Bom, agora do futebol, a gente vai falar de esgrima. Lívia Matos, atleta do Grêmio Náutico União, conquistou no final de semana o título de campeã brasileira de esgrima. Ela ficou em primeiro lugar nas disputas do Floride Feminino Cadete, do Intercúlubus Cadete e Juvenil. E é campeã brasileira. Essa campeã brasileira é a nossa convidada hoje aqui no TV Esportes. Boa tarde, Lívia. Boa tarde. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente. Então, fala um pouquinho sobre a competição que aconteceu agora nesse final de semana. O que dá para falar dessa competição? O que tu esperavas dela? Esperava um resultado tão positivo assim também? No último campeonato cadete, eu já tinha conquistado medalha de ouro. Então, eu entrei nesse campeonato já esperando um resultado bom, principalmente que é o campeonato brasileiro. E no Juvenil, que foi 18 a 20 anos, eu também já tinha medalhado, mas eu também não esperava tanto dos meus jogos no Juvenil, porque é uma categoria acima. Mas, como eu falei, eu sempre tento entrar pensando que eu vou ganhar, que eu vou sempre tentar o meu melhor. E foi isso que aconteceu esse final de semana. E os resultados foram muito bons. Eu fiquei muito feliz. Foram bons, né? Maravilha. Bom, teve algum atleta, algumas maiores dificuldades que tu encontraste nesse final de semana? As maiores dificuldades sempre com a esgrima é, normalmente, ficar focada sem se distrair com o que está acontecendo fora da pista. A gente está tendo algumas imagens aí dos outros. Essa daí foi a semifinal. Realmente, quando tu entra em pista, dá um nervosismo e tu tem que saber controlar esse nervosismo, porque se tu perder a cabeça na esgrima, principalmente no florete, não tem muita volta. Então, esse foi um dos maiores desafios, ficar focado o tempo todo. Trabalha mais o mental do que o físico, em alguns momentos. Esse é na esgrima, de modo geral. Com certeza, é uma grande... É os dois, assim, que tem que complementar, realmente. Maravilha. Bom, esse ano foi um ano que tu teve um ano de muitos resultados positivos na esgrima, né? Teve agora esse Campeonato Brasileiro, mas teve também a tua participação, que foi na Maratona Sub-14 na França, né? Isso. Como é que foi essa tua experiência? E a segunda, a tua experiência? A primeira experiência não fosse tão bem, né? Mas agora tu teve uma subida positiva bem forte, né? Nesse ano 2022, né? Sim, sim. Na primeira Maratona, como tu disse, eu não conseguia atingir o resultado que eu estava esperando. E também eu tinha, acho que uns 11 anos de idade, eu estava bem triste com o resultado. Mas daí, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter uma outra oportunidade de ir para a Maratona agora, eu tentei deixar aquele jogo para trás e tentei fazer o meu jogo que eu sei agora. Eu, com certeza, entrei em pista muito mais confiante no meu jogo. Foi uma experiência ótima, é sempre bom jogar com pessoas fora do país, que já vai me dando uma ideia de como vai ser um dia que eu quiser chegar em um nível mais avançado. Então, foi muito legal. Foi bem... Bom, o ano 2022 está sendo bem positivo, né? Como tu disseste, né? Bom, após esse Campeonato Brasileiro, o que estava esperando a livre? O que dá para esperar desse ano agora, 2022 ainda? O que vai estar integrando a seleção, né? Isso. Eu vou estar indo agora para o Campeonato na Bolívia, que vai ser o Sul-Americano de Esgrima. E depois ainda tem o brasileiro da minha idade, o pré-cadete, 14 e 15 anos. Onde acontece? Boa pergunta. Já tem... Não, bom, às vezes a gente descobre depois. É. Tranquilo. Bom, agora falando um pouquinho da trajetória. Tu te imaginavas na Esgrima, como é que foi a tua caminhada na Esgrima? Como é que tu acabou na Esgrima? Como é que tu... O que a Esgrima te chamou a atenção e como é que tu acabou entrando nessa modalidade? No começo, assim, quando eu falei para minha mãe que eu queria entrar na Esgrima, foi uma coisa que a minha mãe ficou tipo... Esgrima? Tipo, porque a minha mãe, meu pai, ninguém nunca jogou Esgrima. E, para ser honesta, eu também não sabia muito bem o que era Esgrima. Sim. Porque eu via muito na televisão, sei lá, Piratas do Caribe, ou tipo, Os Três Mosqueteiros. E eu adorava só ver, tipo, luta de espada, assim, em geral. E quando eu fiquei sabendo que tinha um esporte relacionado com essa atividade, eu achei muito interessante. Daí eu falei para minha mãe que eu queria começar a Esgrima. Daí foi, tipo, isso que me chamou a atenção. Isso foi aos sete anos de idade. Sete anos. E eu, tipo, não fazia ideia do que era. Daí, seis meses depois, teve o primeiro campeonato brasileiro. Daí eu fiquei em terceiro e eu só, tipo, amei competir. Foi uma experiência muito legal. Fiz muitos amigos na trajetória. Foi uma experiência realmente muito marcante. Maravilha. Bom, e o que hoje, sete anos, já é uma trajetória. Essa é a Esgrima e com resultados positivos nesse ano 2022. Como é que tu percebe a Esgrima? O que a Esgrima te chama a atenção agora, a partir desse momento? O que a Esgrima me chama muita atenção é que é muito diferente dos esportes que eu praticava antes de começar a Esgrima. Ele, tipo, todo esporte tem essa coisa que eu falei, que tem que sempre estar focada, essas coisas assim. Mas, realmente, no florete, que é a arma que eu pratico, é como se fosse, tipo, um jogo de xadrez jogando. Porque tu sempre tem que pensar na próxima ação, sempre tem que pensar no que o outro está pensando, o que o outro está fazendo. Isso é uma coisa que me deixa muito, tipo, motivada, assim, de jogar. Porque, tipo, é uma coisa que, tipo, todo jogo vai ser diferente, todo campeonato tu vai levar uma coisa diferente. E é, realmente, isso que me chama muita atenção na Esgrima, que é um jogo complicado, mas, depois que tu aprende a jogar, é um jogo muito legal. Muito legal mesmo. Muito bem. E trabalha, como tu disseste, né? Tem que trabalhar muito a questão do mental, né? Que é algo que, justamente, preocupa. Todo atleta tem esse trabalho, tem que intercalar, físico e mental, né? Até mesmo a tua rotina tu tem que colocar isso, né? Eu imagino, né? Nesse caso. Lívia, olha, Lívia Matos aqui, se destacando. Muito obrigado pela tua gentileza de atender aqui, falar um pouquinho dessa trajetória, dessa história pra gente aqui, tá bom? A gente está de sempre portas abertas aqui e está de olho em ti também. Tá bom. Valeu, obrigadão. Prazer é meu, muito obrigada. Valeu. E até o próximo sábado, está sendo disputado em Aracaju, no Sergipe, os Jogos da Juventude. Ginastas do União representaram o Estado e trouxeram várias medalhas. Bom, entre elas, a Maria Eduarda Andrade, que foi vice-campeã individual geral. Os gaúchos foram campeões por equipes masculino. Já José Olímpio foi o melhor no individual masculino, com quatro ouros em seis provas. Aqui é o Deco da Ginástica Artística. Tenho dezessete anos, comecei a ginástica com seis e queria contar a minha experiência no Jogo da Juventude, que aconteceu lá em Aracaju. Foi uma experiência muito boa. Consegui fazer o que eu estava treinando. Teve alguns erros, mas levantei a cabeça e continuei. E consegui sair com seis medalhas de ouro. E foi muito boa, a organização foi muito boa. E estou aqui para mostrar o meu trabalho. Uma área histórica para o futebol gaúcho, o Estádio Olímpico definha a céu aberto por causa de uma polêmica entre clube, construtora e poder público. A Prefeitura de Porto Alegre quer dar prazo de um ano para o início das obras no entorno da Arena do Grêmio, no bairro Humaitá. A última chuva forte na capital foi na sexta-feira, mas a água empossada nas ruas do entorno continua lá. Obras de drenagem, limpeza de arroios, esgotamento sanitário e arruamento são algumas das contrapartidas que não foram feitas pela construtora do estádio, conforme o acordo que envolve a troca pelo terreno do Estádio Olímpico, que ainda é do Grêmio. O Monumental da Azenha está definhando e preocupa os moradores da memória afetiva aos riscos do abandono. Vai fechando o comércio, vai caindo à noite, não tem mais vida. E é totalmente inseguro, porque ali é um muro grande, né? E a rapaziada vem querer roubar coisas para vender metal do próprio muro. E a noite cai e é bem seguro. Além de que não está bonito, né? Está bem feio. A gente que mora na região fica olhando para esse museuzão sem vida. Parece um esqueleto. Eu passeio por aqui em volta com o meu cachorro. Toda vez que eu olho para qualquer lado do Olímpico, tem alguma memória diferente de criança, de adolescente, de estar passando por aqui, de ir no jogo, de ver o Grêmio de maneiras diferentes. E quando teve a troca para a Arena, a gente sempre esperou que, soube que o Olímpico ia ser demolido, mas sempre esperou que tivesse algum tipo de respeito por toda a história do Grêmio que teve aqui. E não tem nada, né? A Prefeitura decidiu dar um prazo, já que a lei de 2010 não exigiu. Se for aprovado na Câmara, a meta, novo nome da antiga OAS Construtora da Arena, terá um ano para iniciar as obras e contrapartidas. E assim, manter o regime urbanístico que valorizou a área, aumentando a volumetria no terreno do Olímpico. Se acolher a nossa proposta, ainda a OAS ou a sua sociedade terá um ano para começar as obras com aquele índice vitaminado. O que é um índice vitaminado? Você dá mais altura, mais volumetria e, portanto, dá mais recurso para o construtor. Agora, se ele não começar no ano, cai-se o índice para o entorno do menino Nelson e da Zenha, que aí você vai diminuir pela metade daquele índice. Diminui pela metade, você diminui o terreno do menino pela metade. Bom, se numa terceira etapa nada for feito, eu vou desapropriar. Vou desapropriar, vou depositar o dinheiro, vou mandar vender o terreno e vou fazer as contrapartidas lá no entorno do Grêmio, porque quem está pagando essa conta é o povão. É o povão que está com esgoto a céu aberto e é o povão que não pode esperar mais. E eu não posso ter uma lei para estimular a especulação imobiliária, porque hoje, como está, é especulação imobiliária. Então, cada vez que passa o terreno sobe mais, o empreendedor não faz nada e a conta fica com a insegurança, com o morador de rua, com toda a drogadição hoje que tem naquela área. Isso não pode ser assim, não será assim. Em nota, o Grêmio informou que a troca das propriedades entre o terreno do Olímpico e a Arena não aconteceu porque a construtora tem débitos com bancos financiadores e não realizou as obras contratuais de compensação ambiental. O clube reconhece a legitimidade da iniciativa do município. Já a Meta, a antiga OAS, informou que não pode se pronunciar sobre o caso porque o processo ocorre em segredo de justiça. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá!